Foi publicada no mês de abril a Lei 13.641-2018, que torna crime o descumprimento das medidas protetivas preventivas na Lei Maria da Penha, Lei 11.340-2006, para proteger mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar. Agora, quem descumprir uma das medidas poderá ser preso e a pena é de três meses a dois anos de cadeia. O delegado Rodrigo Rufato, da Delegacia Municipal de Nova Mutum, falou sobre a alteração. Antes dessa lei, quando o agressor descumpria essas medidas, se ele fosse conduzido até a delegacia e não tivesse outros crimes, ele era liberado, porque a justiça entendia que não era crime, não existia previsão desse crime, descumprir as medidas protetivas. Então, o que era feito? Nós informávamos ao juiz que as medidas foram descumpridas e, eventualmente, o juiz poderia estar decretando a prisão preventiva, expedindo o mandado e, para depois, a polícia estar indo efetuar a prisão com base no mandado de prisão. Era um tanto burocrático e acabava por prejudicar os efeitos da medida protetiva. Com essa lei, surgiu esse novo crime. Então, é importante falar, para que todos saibam, que desde o início de abril, o cidadão que hoje é intimado de uma medida protetiva e descumpre essa medida protetiva, se ele for preso numa situação de flagrante, ou seja, descumprindo essa medida, ou poucos minutos, poucas horas após o descumprimento, se ele for preso, ele será autuado em flagrante por esse novo crime e essa lei também proíbe o delegado de arbitrar a fiança. Então, ele vai ser preso, a prisão dele vai ser comunicada ao judiciário, ele vai ficar à disposição da justiça. Muito provavelmente, a prisão preventiva será decretada, o flagrante será convertido em prisão preventiva e aí ele ficará preso pelo tempo que o juiz entender conveniente ao processo. Rodrigo destaca que é uma conquista importante para as mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar. É uma nova conquista, mais um avanço e eu creio que a mudança legislativa foi justamente para corrigir esse ponto e conferir em mais efetividade a lei Maria da Penha. Foi uma maneira de acabar com todo esse procedimento, essa burocracia e fazer com que as decisões judiciais sejam respeitadas. A nova lei já está valendo e em Nova Mutum, um homem foi preso após descumprir medidas protetivas. Ontem nós fizemos aí a primeira prisão em flagrante com base nesse novo artigo, é o artigo 24A da lei Maria da Penha. É o crime de descumprir a decisão judicial que decretou as medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha. O que é isso? Obrigado.